Fala galera, eu sou a Daniela Abaz aqui na Recreio e hoje nós estamos recebendo novamente o elenco de Turma da Mônica com o Kevin e o Gabriel. E aí pessoal, tudo bom? Prazer, ela já me apresentou, eu sou o Kevin, Cebolinha. Prazer, eu sou o Gabriel Cascão. Muito obrigada por vocês terem aceitado conversar com a gente e antes de tudo, né, porque hoje assim como a gente fez com as meninas, nós vamos falar sobre perguntinhas do Twitter que o fandom mandou pra gente. Mas eu queria comentar primeiro com você, Gabriel, porque você tá lançando a música aí, né? Além de sucesso na série, agora tá indo pro sucesso da música, então conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo isso. Então, já até o Kevin ainda não tinha escutado no caminho pra cá. Eu escutei hoje. Eu mostrei pra ele a música e, cara, vai ser lindo demais pra lançar agora o dia 12 de agosto a música Meia Noite. Todas as plataformas. Todas as plataformas digitais. E, tipo, é uma música mais puxada pro lado do trap, mas ainda não é aquele trapzão pesado ainda, como ainda é uma música de apresentação. Porque eu pretendo seguir também por esse lado da música, mas continuar atuando. Sim. Então, é muito interessante eu mudar até pro meu público o estilo de trap, de musicalidade, sabe? Vai ter vídeo também? Vai ter clipe. Ah, então vem com tudo que pode. Agora vocês vão ver que o Biel, além de bom ator, é bom cantor. Ele esmaga em tudo. O cara é perfeito. Meu e uma utilidades. Sempre. Bom, então vamos começar já perguntinhas do Twitter. A primeira vem do portal Turma da Mônica Brasil, que tá sempre aí ajudando a gente quando temos perguntinhas para o elenco. E a pergunta deles é a seguinte. Biel, você tem alguma semelhança com o Cascão em questão de personalidade? E tem algum traço da personalidade dele que você não tem? Cara, eu acho que o que eu não tenho, acho que, eu não sei, assim, de cabeça. A parada do Cascão da personalidade, assim, que pega um pouco, é a parada dele ser muito companheiro com o Cebolinha, sabe? Tipo assim, o Cebolinha bota ele às vezes numas furadas, vamos ser sinceros. Mas, pô, ele continua sempre muito companheiro do Cebolinha em qualquer ocasião. Eu acho que, eu tento, tipo, ser leal bastante aos meus amigos também, sabe? Eu não sei se como o Cascão, mas, pô, eu tento bastante, sabe? Eu acho que eu puxo muito dessa personalidade, desse lado. E o que você não tem? O que eu não tenho? Me ajuda nessa, Kelly. Você toma banho. É. Não, mas isso eu acho que é um traço muito característico do personagem. Mas eu acho que uma coisa é porque, tipo, o Cascão, eu vejo que às vezes parece que ele é muito leal, mas alguma coisinha às vezes parece que deixa levar o Cascão. Eu não sei explicar, tipo, se ele ficou bravo com o Cebola e alguém vai lá e acaba meio que falando Ah, não, sai de perto de Cebola, assim, tenta convencer ele. Aí o Cascão até se afasta, mas o Biel não. Não, Biel, você pode brigar com o Biel. Se alguém for falar mal de você na frente dele, ele vai te defender. Defender, é. Não, é só uma boa característica. Porque tá lisonjeado aqui. Próxima pergunta da Bruxa Vivi, arroba Bruxa Viviane. Ela perguntou, Kevin e Gabriel, se vocês fossem interpretar outro personagem do Maurício, qual seria? Ok, vamos lá. Eu acho que... Deco, não, brincadeira. Cara, ia ser maneiro mostrar uma pré-história, né? Ah, eu acho que ia ficar muito trabalhoso, porém um personagem que eu realmente gostaria de fazer é o Louco. Gosto muito do Louco. Eu acho que eu gostaria de fazer um vilão. Acho que eu faria um Capitão Feio. Ia ser legal. As meninas, elas falaram o do Contra. Todo mundo falou do Contra. Eu gosto muito do do Contra. Eu acho um personagem incrível. Na série, o do Contra e o Cascão são os meus dois personagens favoritos. Mas, assim, o personagem que eu gostaria de fazer, que é bem icônico, é o Louco mesmo. E já tem uma lidação com Cebolinha, né? De qualquer jeito. Próxima pergunta da Ash, arroba http artnocod. Perguntou, se pudessem salvar só três personagens da série, quais seriam? PS, não pode ser nenhum do quinteto principal. Já é. Ah. Ó, posso começar? Pode. Eu acho que o Jeremias e o Titio eu ia salvar. Não, não sei se o Titio... Eu acho que a nossa lista... É, ele trai a Aninha. É, mano. Jeremias. Acho que o Jeremias é muito brother. Ele é um cara cabeça. E o do Contra. É meio que uma lista junto isso, né? Ó, eu gosto da Carminha. Tipo, acho que todo mundo já assistiu a série. A Carminha, ela é uma personagem insegura, às vezes, e por conta da mãe dela, às vezes, que ela acaba agindo daquele jeito. Mas a Carminha é uma personagem muito legal. Eu gosto bastante. É, eu acho que se fosse a Carminha da forma que a gente viu no início da série, ia ficar insuportável a gente ver com ela. Mas eu acho que ela se abrindo ali no final, a gente conseguiu ver um outro lado da Carminha mais vegana. E o Nimbus também. Então, são cinco ou três? Três. Tá. Então, acho que Jeremias do Contra... Nimbus ou o que? E Nimbus. E Nimbus. Jeremias do Contra e Nimbus. É isso, Carminha. Você não foi salva dessa vez. Desculpa, Lu. Tadinha. Mais uma da Ash. Perguntou, se vocês pudessem criar um toque de mãos de melhores amigos para o Cascão e para o Cebolinha, qual seria? Putz, a gente tinha feito no Laços. Mas era tipo uma trend, eu acho que era... Não, mas no Laços mesmo, a gente tinha feito um negócio que era muito longo, que a gente acabava esquecendo. mas eu não sei como seria um toque, porque, pô, eu não tenho nenhum toque especial com os meus amigos, normalmente é, ah, toca aqui, aí você abraça a sua amiga e acabou. Mas eu acho que... Eu acho que deles podia ser uma parada, tipo assim, característica da amizade deles, não sei se, tipo, ah, eu acho que eu vim aqui, eu laço o bar. É, poderia ser algo assim, poderia, poderia, acho legal. Bom, mais uma da Ash. Pra vocês, o quão importante foi o desenvolvimento do personagem de vocês? Eu acho que foi extremamente importante e bem, tipo assim, gradual, sabe? Porque foi algo visível, porém não foi um negócio absurdo. Porque no Laços, e estou falando do Cebolinha, no Laços, era 100% com L. Sim. E isso, eu vou falar, que foi meio que a maior mudança do personagem. E ele também foi amadurecendo por conta da idade. No Laços, ele só falava com L. No Lições, ele falou um R. E no... Na série, ele vai, assim, conseguindo alguns R's, porém, vez ou outra, ainda se perdendo por ficar nervoso e tal. Mas eu acho que foi uma evolução, assim, bem sutil, porém perceptiva. É. Eu acho que o Cascão, a parada dele, foi que eles começaram a dar um pouco mais de profundidade no Cascão. Porque, tipo, o Cascão, ele era muito aquela parada do medo da água, medo da água, medo da água. E começou a mostrar, tentar mostrar também o porquê desse medo todo. O que esse medo pode causar. Então, começou a dar uma... Tipo assim, porque a gente sempre foi a parada do Cascão, da água, como uma parada engraçada. Sim. Mas a gente pode pensar que é uma parada muito preocupante, sabe? É muito. E aí, eles começaram a mostrar essa profundidade maior na série, que eu achei muito interessante, que não foi mostrado tanto nos outros filmes, sabe? Tipo, era só mais como uma brincadeirinha. Eu acho legal que tá introduzindo bem a história que a gente vê no Turma da Mônica Jovem, né? Porque nos primeiros quadrinhos, o Cebolinha, ele já começa aí a falar direito, de leito, direito. O Cascão também começa a tomar banho, então... Perfeita, sério. Mais uma da Ash. Tem muita pergunta. A Ash tá quente hoje. Ela tá bem de pergunta. O quão difícil foi gravar a cena em que o Cascão rouba o controle de Cebolinha? Foi a mais difícil. Foi muito difícil. Foi a mais difícil. É mais difícil do que gravar com o Chove. Porque o Biel, ele não podia se entortar, ele não podia fazer nada. Ele tinha que só segurar o coçador e teve um cara atrás de uma mesa que foi lá. O Biel? Foi o Ben-Hur. Ah, o Ben-Hur. Nossa, o Ben-Hur é um dos caras mais incríveis. É sério. Porque era qualquer coisa que precisassem no set, aparecia o Ben-Hur lá. O Biel falou, tá aqui. Faz tudo. Toma aqui. Ele era tipo Jarbas. É, ele era tipo Jarbas da série. Que precisasse, você só falava, ai, precisa de tal coisa. O Ben-Hur aparecia com o negócio na sua mão. E eu lembro que foi muito complicado, que a gente repetiu isso muitas vezes. Diversas. Aí eu lembro que eu tinha que fazer assim, tipo, esperar. Só que eu não podia também ficar muito aparente. Assim, mas também tinha que parecer que eu tentei pegar. Porra, uma doideira. Quantas vezes, mais ou menos, vocês gravaram até dar certo? Dez. Pouco menos. Mano, eu acho que foi nesse pique. Porque além, tipo assim, se a gente acerta ainda tem outro quesito, né? Porque o Dani é bem perfeccionista. Nossa. Então, né? Ó, uma coisa que acontece. Você tá filmando com a Lu ou com a Marcele. Marcela, desculpa. Você faz a cena. Se ela achou muito bom, ficou muito bom. O Dani, se ele achar que ficou muito bom, ele vai falar. Se ficou muito bom, tem como ficar melhor. Não. Não, aí se ficou melhor, tem como ficar melhor ainda. Sim. O Dani, ele faz isso. Até chegar no, tipo, no limite, na opinião dele. E... E aí valeu. E aí valeu. Muito bom. Mas eu... Dá pra perceber isso. Porque o pessoal do Twitter também fizeram uma thread, não sei se vocês chegaram a ver, explicando por que que Turma da Mônica é a melhor adaptação. Que aí tem, tipo, além de ter todos os personagens, tem toda uma explicação falando, assim, das referências da série. Então, assim, o Daniel realmente é genial. E a maioria das ideias das referências são ideias do Dani. Também de todo o pessoal ali, da mesa de roteiro e tal. Mas tem algumas coisas, por exemplo, a fala do Maurício no Lições, do Quem Criou Esse Monstro, foi a ideia do Dani. Todo mundo falando, não, Dani, não pede pro Maurício falar, ele não vai querer. Na hora o Maurício foi lá, tá bom. Ele falou. E todo mundo amou. É. E ele aceitou. Genial. Próxima pergunta da Manu, namorada do Cebola. Arroba Daisy Jones Duny. Ela perguntou, se vocês tivessem a oportunidade de fazer um filme só do Cascão e do Cebolinha, vocês fariam? Faria. É porque eu acho que não teria, tipo, se tivesse o Cebolinha e o Cascão como personagens principais, tipo assim, maior destaque, tudo bem. Porém, se não, acho que se ficasse só eu e o Biel, assim, só o Cascão e o Cebola... E outra coisa, a Turma da Mônica, ela é um mix perfeito. Porque ela consegue mostrar todos os personagens, dar protagonismo pra maioria dos personagens, sem ficar uma parada enjoativa. Então eu acho que se pegar e jogar tudo num núcleo só, talvez fique um pouco cansativo. Mas eu acho que ia ser bem maneiro ver esse jogo do Cebolinha. E depende bastante da história também. O pessoal de roteiro que fez lá do Turma da Mônica a série e os dois filmes, eles mandam demais. Então eu acredito que eles iam conseguir administrar isso, mas eu acho que seria uma coisa meio difícil. É. Tá aí a resposta. Próxima é do Vito, arroba Eraser Boy. Ele perguntou qual ator ou atriz vocês mais gostaram de contracenar? E como foi a experiência de tantos jovens do mesmo elenco? Gabriel Moreira. Gostei muito de contracenar com esse cara. Quem quer viver aqui, eu acho que também ficou sem dor. Bom, assim, você diz em todos os trabalhos? É, acho que sim. Todos, no geral. Olha, uma pessoa que me ensinou muito, que eu aprendi bastante com ele, foi o Flávio Tolezani. Eu fiz a série Boca a Boca com ele. Ele me dava vários toques durante as cenas e eu consegui construir bastante o meu personagem com a ajuda dele e também do preparador. E você? Cara, não faço ideia, não. Sinceramente, não faço ideia. Todo mundo foi bom. É, todo mundo foi bem. Essa é a minha resposta. É isso. Todo mundo foi bem. Todo mundo foi bem. E é isso. Mais uma da Manu, namorada do Cebola. A pergunta dela foi, como foi a sensação de se verem nos cinemas quando laços e lições estavam em cartazes? Foi mágico. Foi, que mágico. É muito estranho você chegar no cinema e ver a sua cara imensa. Você olhar assim, tua cara gigantona. Pô, minha mãe chorando pra caraca, meu pai também. Nunca tinha visto o meu pai chorar. Não, gente, dando risada dos pais. É, chorando pra caraca. Que bonitinho. Duda, titia do Enzo. Arroba, anirecifensewe. Perguntou, o que vocês mais identificam com o personagem de vocês? Gostar da Mônica. Não, brincadeira. Não, eu... Deixa eu ver. Não sei, pô. Tá. Ah, eu sei o Matel Vich. Não, antigamente era a parada do banho. Porque realmente eu não curtia muito, não. Porque eu sempre gostei de ficar muito lá embaixo, tá ligado? Embaixo que eu desci pra jogar bola no condomínio e tudo. E tipo, pô, eu tinha que parar tudo pra subir e tomar banho. Eu sempre andei muito descalço também. Até nas gravações da série eu sempre andei muito descalço. O Belio vivia andando descalço. Ele pegava, tirava o tênis e a meia do figurino e andava descalço. Ele gosta mesmo de andar descalço. Eu andava descalço. Hoje em dia, não sei. Acho que é a questão de ser leal. É, leal é a cebolinha. Mas deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Ah, na questão... Tá pensando também. Eu tô... Tá difícil, pô. Quebrou a gente, a titia do Enzo? É, a Duda, a titia do Enzo. Duda, a titia do Enzo, você quebrou meu cérebro. Não agradeço por isso. Eu tenho tela azul agora no cérebro dos dois. Tá. Eu acho que isso daqui vai demorar... Vai ser a pergunta mais demorada. Ah, eu acho que... Não sei. A parada do Cascão... Do Cascão, tipo... A gente consegue ver que o Cascão, ele foi muito... Não, não me entendi. Eu acho que a questão do Cebolinha é ser confuso com o que ele sente. Interessante. Eu acho que a parada do Cascão é essa parada de tentar defender mesmo, sabe? Tipo, ele defendeu a Mônica ali. Pô, eu gostei muito de ter defendido a Mônica ali. Carminha que é fresca. É, a Carminha que é fresca, pô. Não tem essa não. A Duda também, ela comentou que essa foi uma das cenas favoritas dela. Foi maneiro de gravar também. Pô, fiquei com raiva do Cebolinha nessa cena. Eu também fiquei. Nossa, eu me odeio! Vou me chutar aqui. Não, isso mostra que ele fez muito bem, né? Porque se a gente ficou com raiva do Cascão... Não, mas realmente ficou muita raiva. Do Kevin ninguém ficou, não. Eu agradeço ninguém ter ficado com raiva do Kevin. Eu espero, né? Teve amigo meu que me xingou. Me mandou foto. Por que você não defendeu a Mônica? Por que você não falou que ela não era Brutamontes? Me xingou mesmo. Fiquei, nossa, gente. Que isso, calma. Paz. Mais uma da Manu. Ela perguntou qual foi a melhor cena de se gravar em Turma da Mônica, a série. Putz. Guerra de Lama. Pude tacar lama na cara da Beca. Essa foi a felicidade. Eu não tava na Guerra de Lama. Eu me salvi. Ele salvou. Eu não estava. Eu estava ali em cima com o Caruso batendo um papinho. Só com o Pelininho de Camarote. Jandali, mas eu fiquei um pouco arrependido. Porque antes eu tava, pô, ah, não vou fazer a cena da Guerra de Lama, tô benzão. Pô, mas vendo eles fazendo, tava mó divertido. Ele falou, nossa, eu queria tacar lama em todo mundo, certeza. Mas, ó, uma coisa que... Ah, eu esqueci o que eu ia falar, desculpa. Eu quebrei aqui o meu cérebro. Eu fui complementar o que ele falou. Mas vocês não agarraram ele depois, não? Porque falaram que foram agarrar todo mundo, né? Ah, e depois já abracinho. Já abracinho depois. Ah, quando... É, mas isso, se não me engano, foi só no pessoal da produção. Que o Biel não podia que ele ainda ia filmar o negócio. Ah, é, eu ia pular. Ó, uma coisa muito engraçada é que o Wally é um dos caras mais geniais. Ele é assistente de direção lá da série. Ele... Ele que fez o stand-in do Biel. Pro Biel não ficar... Pra, tipo, treinarem como que ia ser a movimentação de câmera, o pulo. Isso foi muito difícil. Foi esse ano de mais desse que eu já fiz. É sério. Tiveram que você cai ele três vezes. É sério, você olha assim, parece um pulo simples. Eu não sei o que que tem naquele pulo que não é simples. Ele tinha que andar assim, mas não podia correr. Eu não podia. Corria muito rápido, nem corria muito devagar. Senão a grua me pegava. Que era uma gruneu, um estigantão assim. Aí, e também, eu não podia pular muito alto se não sair do enquadramento. Nem pular muito baixo, se não eu bati de cabeça na câmera. Então eu tinha que pular o meio termo e cair. E aí, quando eu caísse, eu tinha que descer até lá embaixo, passar lá por baixo e subir. Pra câmera não pegar ele. Tomar uma aula de física só pra num pulo. Só que o que acontece? Opa do Dani. Pra quem tá olhando de longe, parece uma coisa ridícula. Tipo, pô, tem essa garanja, Gabriel. Vamos, pô. Será que era muito difícil? As coisas mais, visualmente mais simples, são as mais difíceis. Nossa, profundo isso. Ajei profundo. Uma coisa, uma cena que real foi chato de fazer, foi ficar embaixo da cama da madame frufru e ela tacando as coisas ali. Nossa. Porque eu não podia levantar, é essa questão do meio termo. Eu não podia levantar muito pra não bater o fio e não podia ficar muito abaixado, porque senão dava pra ver a lapela, se eu não me engano. E eu tinha que ficar assim, ó, mais ou menos assim, tipo quando tá na prancha de surf. Sim. Aí eu fiquei lá assim, e eu tinha que sair, sem tá amarrotado. Que gente. Isso é possível. Mas no final deu tudo certo, né? Isso é o que importa. Próxima pergunta da bestgarbornpink, arroba drinkior. Perguntou, Gabriel e Kevin, na vida real, quem seria o melhor em arquitetar planos infalíveis? Kevin, com certeza eu ia me lambuzar toda, eu fiz tudo errado. Eu sou, eu consigo mais ou menos arquitetar algumas coisinhas que dão meio certo, assim. Às vezes dá errado, mas às vezes dá certo. Já fizeram algum plano infalível entre vocês dois? Eu acho que involuntariamente, já. Já? Nossa. Muitos. Impostos na época do lições. Quando a gente, é porque, tipo assim, eu e o Biel, era eu, o Biel e o Vini. Era muito. Era sempre nós três. Três idiotas. Aí, a gente dava perdido nos outros, porque a gente ia jogar videogame. A gente ama todo mundo do elenco. A gente jogava bola naquele mini campuzinho, que comia pô. Nossa. Era mó padarilo no campuzinho. Mas o que que acontecia? Era muito, tipo, a gente arquitetar um negócio pra, tipo, pensarem que a gente foi fazer uma coisa, pra gente ir fazer outra. Nossa. E aí demoravam pra achar a gente. Tem que ter coragem pra fazer isso daí, porque eu, com certeza, no meu plano, ele ia dar errado. Mais uma da Manu, da namorada do Cebola. E essa é um pouco polêmica. Eita. Se preparem. Vocês chipam o Cascão com a Magali ou com a Cascuda? Olha... Chips são polêmicos. Por tudo que eu vejo, jovem, gibi, essas coisas, Cascão e Magali. Magali? E você? Mano, é porque, tipo assim, eu penso também às vezes isso. Mas a parada é que o Quinzinho e a Magali, a gente fica com uma conexão magenta. Muito boa, muito boa. Eu penso nisso também. Então, tipo assim, se eu não tivesse isso, eu ainda ia continuar achando. E outra coisa, tem que ter... Se continuar... Tem que ter... Tem que ter uma conexão também do Cascão com a Cascuda, pra gente ver como funcionaria isso, né? É verdade, né? Porque na série não teve um trechinho em laços. Teve um trechinho em laços. É. Mas eu acho... Tem gente há 12 anos, 10 anos, no caso. É, não tinha como fazer nada ali, né? Exato. Por exemplo, na série, a gente consegue ter algo a mais. Até mesmo com Cebônica, teve bastante. Olha, desculpa, gente. Eu sou um dos maiores shippers de Cebônica, real. Eu sou muito fã de Cebônica. Eu também sou. E qual outro chip que vocês gostam? Tinha muita gente falando de Docônica. Ah, do Contra e... Eu gosto. Eu gosto, mas eu gosto mais no jovem, tipo nos gibis. Talvez até um pouco na série animada do jovem, eu gosto. Porém... Cebônica, gente. É a clássica história do menino atormentado e a garota brava. Sim! Exatamente isso. Eu vi também uma galera falando que... Inclusive a Laura falou isso pra gente. Que ficou indignado. Que a única coisa que teve de Cebônica foi ali, a mãozinha e tal. Então, eu achei muito fofo, muito meigo esse negócio do dedinho. Mas eu acho que talvez, tipo, um segurar a mão do outro... É que segurar a mão já teve no Lições. Então eles queriam mudar um pouco, eu acredito nisso. Sim. Então eu acho que pra não entrar nesse negócio do beijo, por não ser o jovem, aí eles colocaram isso da mão. Ah, mas é bonitinho. Mas acho que... Sim, sim, é fofo. A primeira versão... Tinha um selinho ali? Tinha um beijinho? Eu acho que não, por não ser o jovem. Será que eles já cogitaram? Alguém já cogitou. Já. Mas é porque a série mostra ali toda uma construção ainda do relacionamento deles, né? Sim. Então acho que só o dedinho ali já... É legal. Sim, sim. Agora, né? Nos próximos capítulos, quem sabe, vem ali um... Abraço, abraço, abraço. É, um abraço primeiro. A próxima pergunta é do Ramos, arroba RamosGR953. Perguntou, já tiveram fases nas suas vidas em que agiram iguais os personagens, falando errado e não tomando banho? Já. O tempo todo eu falo. Eu falo muito helado. Sério. Foi mais difícil parar de falar que nem o Cebolinha do que começar a falar que nem ele. Porque às vezes eu solto uns Ls do nada. Eu tô jogando com os meus amigos, aí eu já... Teve uma vez eu tava no meio de um campeonato, era uma partida muito séria, eu peguei e falei Mano, é só a gente entrar. Não, a gente não aguentou, todo mundo começou a rir e a gente perdeu o round. Não, é que... Não, a parada do Cascão de não tomar banho é muito... Cara, eu acho que o Kevin já deve ter sido assim ou não? Já? Todo mundo. Cara, quem joga videogame, obviamente, já pulou algum banho. Mas eu acho que o meu... Você também acha que eu falei assim, o meu era um pouco pior, porque eu jogava bola. E bola você fica suado. É, tem um detalhe ali a mais. Aí depois você chega em casa assim... Hoje em dia eu fico maluco pra tomar banho quando eu chego em casa. Mas antigamente eu falava, cara, tomar banho não, acho que eu vou sentar aqui mesmo. Aí eu acordava no dia seguinte, tomava café. Aí tomava banho. Tomava banho, mano? Não sei também não. Não tem fim. Cara, eu gosto... Eu não gosto, mas eu gosto muito de tomar banho de manhã. Porque eu não gosto, tipo, de tomar banho no frio. Pô, você tem que estar lá... Aí você tá muito quente. Aí você liga a água do chuveiro no mais quente. Aí seu corpo tá muito quente. Aí você entra e tá frio. Depois de um tempo fica muito quente. Sim. É péssimo! Mas é tão bom quando você fica na água quentinha. Você... É. Eu fico molenga. Nossa, vocês são ótimas. E agora nós já vamos pra nossa última pergunta. Eita. Que é da Sylvie Underline Roxby. Eu falei errado. É arroba... Dru... Dru... Cari Underline Lover. Não, muito difícil de se usar. Perguntou qual filme vocês acham que é o favorito dos seus personagens? Caraca! É uma boa pergunta essa, né? Nossa, então tô maravilhosa. E já que vocês gostam de jogar bastante videogame também, eu estenderia essa pergunta. Qual game vocês acham que seria o favorito dos personagens de vocês? Bom, mano. Acho que o Cascão Bichari é um Fifim. Uhum. Acho que é um Fifim. Eu acho que o Cebolinha talvez... Eu gosto de Cebolinha jogando Valorant. Hã? Eu vejo Valorant. Mas eu acho mais um Horizon Forbidden West. Hum... God of War. Red Dead Redemption. É. GTA. Ah, eu acho que jogos que necessitam um pouco mais de estratégia. The Last of Us, Uncharted. Jogos mais assim, eu vejo. Talvez até... É porque o Cebolinha, ele é muito da estratégia, assim. É, então, por isso que eu falo do Valorant. Talvez não seja. Então, Assassin's Creed. É. O Assassin's Creed também. O Hitman. Que é assim. Que é uma caixadinha, assim. Ah, sim. Nossa, muito bom esse jogo. Mas eu, particularmente, jogo Valorant Rainbow Six. Acredito que o Cebolinha também jogaria Valorant. Eu jogo Fifa também, jogo Fifa. Resumindo, vocês já são o próprio jogo favorito dos personagens de vocês. Ainda estou louvando. Mas uma coisa que o filme preferido do personagem... Poxa. Isso aí é muito complicado. Ué, é muito complicado. Mas é porque... Quando eu penso neles, já parece filme infantil direto. É. Verdade. É assim, Pequenos Espejantes 4. É porque eu... Eu acredito que o Cebolinha seria igual a minha. Gostaria também de filme de terror. É. Só que ele gostaria de um filme de... Tipo, eu gosto mais de filme de terror psicológico. Eu acredito que ele gostaria muito de... Talvez psicose, iluminado... Eu acho que o Cascão... Ele ia ser aquela parada de tipo assim... Ia odiar, porque ele ia ter muito medo de filme de terror. Ia curtir tipo uns filmes de ação. Tipo... Alerta Vermelho. Alerta Vermelho. Veloz e Furioso. Nossa, sim. Exatamente isso. Eu acho legal. É a carinha dele. O do terror também... Eu acho que combina bem com o Cebolinha. Porque, sei lá... Tá tendo uma noite ali com toda a turma. E ele bota um filme de terror pra ficar... Sabe? Trazando a Anamônica e tal. Mas eu acredito que o Cebolinha não seja um terror. Ele gosta de suspense. Eu tô chutando isso. Pelo que eu sei do meu Cebolinha. Seria um suspense, mas um terror psicológico mesmo. Agora a gente tem que perguntar pro seu Maurício pra ver se é isso mesmo. Vou perguntar. Gente, eu roto nada. Vamos ligar aqui pra... Não, brincadeira. Eu não tenho o número dele. Eu não tenho essa autoridade ainda. Ainda não. Mas um dia... Um dia... Quem sabe. Bom, gente. Então acabaram as nossas perguntas. Shoya. Muito obrigada. Vocês querem deixar um recado pro fã do turma da Anamônica? Claro. Bluxa Vivi, eu vou te encontrar. A gente vai te encontrar. Ele vai montar um plano infalível pra gente encontrar você. Pode ter certeza. Eu vou dar um jeito. Prepara, Bluxa Vivi. Bom, pessoal. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que mandou as perguntas. Fiquem atentos lá no Twitter da Recteio. Vai que tem uma outra oportunidade. Vocês têm que estar lá pra poder mandar a sua pergunta. Não esquece de deixar o seu like, o comentário. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.